Fala galera do Youtube, aqui no meu canal eu sou o JL e tá começando mais um vídeo, mais um vídeo top aqui no canal, beleza? Antes da gente ir pro nosso vídeo já vou dar uma informação pra você, batemos um K de seguidor lá na NimoTV Galera, a NimoTV tá crescendo bastante, trouxe essa semana o Pio, mano, o Piozinho, quem não conhece o Pio que joga Free Fire Tá lá na NimoTV fazendo live, quer acompanhar o Pio, quer me acompanhar, quer acompanhar todo mundo Então galera, corre pra NimoTV, baixe o app, o link tá na descrição, você vai poder baixar o app É gratuito, tá na Play Store, você cria sua conta com o Facebook ou com o Gmail e segue a gente lá O segundo link na descrição é o link do meu canal, você toca lá e vai direto lá pro meu canal e toca em seguir, mano Porque você vai tá concorrendo a um Gift Card nessa sexta-feira, beleza? Nessa sexta-feira você vai tá concorrendo a um Gift Card lá no meu canal Então segue a gente lá galera, segue a gente lá pra você concorrer Segue o nosso perfil lá no Instagram que tá todas as regras lá pra você, beleza? Pra você conseguir ganhar esse Gift Card, todas as regras lá no nosso Instagram Tá aparecendo aqui embaixo agora no nosso Instagram Você segue a gente lá e você vai poder adquirir esse Gift Card, mano Concorrer esse Gift Card, então vai lá, se inscreve no nosso canal Segue a gente lá na NimoTV Bora pro nosso vídeo, né? A novidade é o seguinte, mano No PUBG Mobile, vocês sabem que está sendo adicionado novas coisas Vai ser adicionado novo mapa aí, vai ser adicionado mapa de chuva Quer dizer, vai ser adicionado mudança de tempo, né? Mas um mapa de neve parece que vai ser um mapa novo Então galera, na versão 0.11 já está disponível o Nubrado Já está disponível o Clima Nubrado Você já pode baixar o link que está na descrição pra vocês baixar 0.11.3 E em breve vai vir essas novidades que eu vou mostrar pra vocês aí agora Então, sem mais enrolações Bora pro nosso vídeo E bom pessoal, a primeira mudança que nós já vamos ter nessa versão 0.11 Que você já pode baixar O link está na descrição pra você atualizar Já este novo veículo, né? Que é o Tuk Shai Que é um Tuk Tuk Esse carrinho já tem em outros games como Free Fire E também já tem em vários outros jogos de Battle Royale Mas agora ele vai vir também pro PUBG E você vai poder se divertir jogando com esse carrinho bem bacana Também no PUBG, que é o Tuk Tuk Teremos também a adição da MK47 Essa nova arma de curto alcance, né? De média distância Que você vai poder utilizar Ela também tem como colocar várias miras e vários apetrechos nela, né mano? Pra deixar ela super, super top pra você matar muito com ela A MK47, ela pega todo tipo de mira Inclusive a mira laser Já falando nisso, teremos também a adição dessa nova mira Que é a mira laser Pra vocês poderem colocar nas armas A adição da mira laser vai ajudar muito Pra você que quiser acertar aquele inimigo bem mais fácil Olha só, a mira laser, ela mira certinho onde você tá querendo atirar Então, se você quiser dar um headshot Vai ser muito mais fácil agora Pra você acertar os inimigos com a mira laser, né? Você pode adquirir essa mira laser É como as miras normais Você pode pegar ela no chão normalmente Não é nada especial E esse aí é o aspecto da mira laser Olha só, você pode pegar ela no chão normalmente É só tu pegar ela na mira laser aí E colocar na arma Que vai ser muito bacana Sua arma, além de ficar com a mira normal, né? Ainda vai ter a mira laser Na verdade, é um pontinho de luz, né? É um pontinho de laser E você vai poder mirar nos inimigos com ele Olha só, essa demonstração aí Bem top Você vai colocar a mira normal E o laser vai ficar indicando Onde vai ser o tiro Em Erangel e Miramar Nos mapas Erangel e Miramar Virá mudança de tempo Assim como veio mudança de tempo antes Para mudar a noite Agora vai vir tempo chuvoso E tempo nublado Vocês vão poder jogar Aleatoriamente em Miramar E também em Erangel Tá muito bacana essa nova atualização Vocês já podem baixar Nesse momento só tá adicionado O tempo nublado Ainda não temos o tempo chuvoso Adicionado ainda Mas você já pode baixar e jogar No tempo nublado aí Na versão 0.11.3 Já está disponível aí na descrição Pra vocês fazerem o download Mas tá muito bacana Olha só Essa água no chão, mano Tá muito top Também será adicionado Um novo mapa Não sei se vai ser em Erangel Também ou se esse mapa Vai ser separado Mas pelo que eu tô vendo Tá parecendo um Erangel Só que todo nevado, né? Todo com neve Mas se vir um novo mapa Será muito top E será muito bem-vindo também Esse novo mapa Promete ser bem bacana Já que ele é todo em neve Teremos nova Chewbacca, mano Eu odeio os caras de Chewbacca Eu já falei isso Mas teremos isso aí Além de tá com neve Ele também está chuvoso, né, mano? Ele também está chuvoso Então tudo isso Vai dar um clima Diferente no game E o game vai ficar Cada vez mais top, mano Tô jogando Gostando demais Não posso jogar essa versão ainda Porque ela ainda não lançou totalmente, né? A gente só tem no momento A versão nublada Como eu falei pra vocês Mas vocês já podem testar Tá na descrição O link Vocês vão direto pro meu site Baixem lá Tá na TapTap também O game Pra vocês poderem fazer O download, beleza, galera? É super fácil, mano O game É só você criar Sua conta com o e-chat E jogar nele Mas tá muito top Essa atualização Live na NimoTV Hoje jogando Já essa atualização Então se liga lá Na NimoTV Às nove da noite, né? Então se liga lá Você vai poder seguir O canal da gente aí O link tá na descrição E você vai poder baixar O app da NimoTV Lá na Play Store Segue a gente Cria sua conta com o Gmail E Facebook E segue a gente lá O segundo link na descrição É o link do meu canal É só tocar e seguir lá Então a NimoTV Tá crescendo bastante Já trouxe até o Pio Pra lá também Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui, galera Vou encerrando Essas foram as notícias de hoje Eu fui Até a próxima E valeu demais Tchau Tchau Tchau